Música Já imaginou carregar pra sempre um pouco do leite materno no seu pescoço? A Tatiana fez isso. O pingente que você vê nessa foto foi feito do leite dela. Ela amamentou os filhos Rafael e Elias por mais de dois anos e queria ter pra sempre essa lembrança. Eu percebi que bem mais do que um acessório, é uma relíquia pra mim. Aqui nesse coraçãozinho eu eternizei o meu leite, que nutriu meus filhos físico e emocionalmente por tanto tempo e que de certa forma me nutriu também, porque há uma troca na amamentação. E eu recebi muito amor e carinho dos meus filhos durante todo esse processo. Esse comportamento do consumidor tem provocado uma mudança no mercado. As pessoas hoje buscam algo que carregue emoção. Não necessariamente um pingente com leite materno. Pode ser um pingente como esse meu, por exemplo, de uma bonequinha que pra mim representa a minha filha. Deixa de ser um simples acessório que enfeita e passa a ser um acessório que transmite sentimento. Os relicários, que já foram muito comuns antigamente, estão de volta. Os pingentes carregam dentro deles fotos de momentos e pessoas importantes. Uma maneira de ter quem se ama sempre por pé. Com esse isolamento, muitas pessoas não vêem, talvez os avós, principalmente as pessoas mais idosas. Então, como um relicário, onde você pode colocar a foto do seu familiar, que você está ali querendo lembrar sempre. Então, bateu aquela saudade, abriu, olhou, já dá pra matar um pouquinho dessa saudade enquanto a gente está vivendo aí esse momento mais difícil. Cecília, empresária e ligada nessa mudança de comportamento das clientes, apostou também na funcionalidade. Os acessórios podem ser usados com várias finalidades e até mesmo oferecer bem-estar. Esse pingente, por exemplo, é um difusor. Nesse momento de ansiedade que a sociedade tem vivido, você pode pingar o óleo que te acalma, por exemplo, e num dia de estresse você está ali sentindo esse perfume e está te acalmando. Ou então, também, você precisa de uma concentração, pinga o óleo, você está sentindo ali, você consegue mais foco. Então, isso tem gerado um bem-estar. Além de carregar em um sentido, esses acessórios nunca caem de moda. Sempre que forem usados, vão promover bem-estar e despertar memórias afetivas. Tchau. 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 Tchau.